Oi gente, cheguei aqui na Liz, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, geralmente as mulheres gostam muito e vou mostrar para vocês passo a passo como é que tá ficando. Acompanhe, tá? Essa aqui é a Liz. Oi, bora lá. Gente, como vocês viram aí, vou fazer cílios, nunca fiz na minha vida, gosto muito, mas Vivi, como é que você gosta de uma coisa que você nunca fez? Eu gosto de usar cílios, mas eu uso os postiços. O efeito, o resultado é lindo, maravilhoso, só que acordar com aqueles cílios lindos, maravilhosos, nunca tive essa experiência e escolhi a Liz para vir aqui experimentar, né gente? Já era tempo, porque ninguém merece ficar botando e tirando cílios e vou tirar umas dúvidas aqui com ela. Vamos lá. Aqui é a Liz. Pronto, vai tirar todas as nossas dúvidas, né gente? Porque tenho certeza que tem muita gente que, como eu, não conhece muito sobre extensão de cílios. E a minha principal dúvida, que é assim, a priori, eu queria saber que, tipo, eu tenho muita alergia. Tipo, muita alergia sim. É aquela alergia, tipo, compulsiva. Eu começo a pirrar e tal, já tenho o hábito, o mau hábito de coçar os olhos. Eu queria saber se, geralmente, as tuas clientes, se elas relatam que os cílios educou elas. Porque, por exemplo, eu sou muito vaidosa mesmo. Eu sou muito vaidosa, sabe? Aí, tipo, eu acredito que se eu souber que tá os cílios ali, meus dedinhos automaticamente, quando vai coçar, aí volta. Porque eu vou dar preferência aos meus cílios lindos e isso talvez ajude. Tu já teve algum relato de algo assim? Sim, na verdade, eu sempre falo que nos primeiros dias elas lembram que estão de cílios, mas ao longo dos dias elas vão esquecendo. Elas vão esquecendo a questão de extensão de cílios por ser algo muito natural, indolor, e elas não conseguem sentir aquele cílio no olho. Alguns clientes com um pouco de ansiedade sofrem um pouco mais por ter aquele hábito de coceira, mas com o tempo elas vão se acostumando e sempre optam por estar de cílios em vez de coçar. Ah, então, digamos que vai ser um cílios educacional, pros meus dedinhos, né? Não ficar com aquele hábito, né? De ficar... Gente, porque... Tem alergia que... É alergia, mas tem alergia que é hábito. Eu já tenho um hábito. E uma dúvida? Liz, dói? Não. O procedimento é totalmente em dolor. E mesmo que você esteja com cílios, ele vai crescendo naturalmente porque ele é isolado fio por fio. É isso mesmo que eu ia perguntar. Se atrapalha o crescimento, tem gente que tem receio de atrapalhar os cílios que você já tem, mas não danifica, não dá problema. Não, não dá nenhum tipo de problema, porque a gente faz o procedimento com a técnica correta e a quantidade de adesivos certa. Então, não tem como prejudicar seus cílios. Mas sempre procura um profissional qualificado e de confiança. E outra coisa. Quem me conhece vê que meus olhinhos estão castanhos hoje, né, gente? Eu uso lente de contato. Liz, algum problema pra quem usa lente? Não tem nenhum problema pra quem usa lente de contato. Inclusive, quem usa órgãos e lente pode utilizar também. Vamos lá realçar o olhar, hein, galera? E o que mais, hein, gente? O que mais? Vamos ver o que a gente tem pra perguntar aqui. Será que não faz assim? Gente, é a minha dúvida. É lógico que é brincadeira, porque eu já pesquisei muito antes. Eu já tive essas dúvidas. Agora, nesse exato momento, eu não tenho zero de dúvida. Eu já vi muitos procedimentos que não foram interessantes, mas de pessoas não qualificadas. Eu escolhi a Liz porque eu me senti segura e confiante de fazer com ela. Agora, vamos àqueles detalhes. Que quem se sente segura e confiante, a dúvida não vai ser nenhuma dessas outras. Vai ser só essa seguinte, que é... E quanto tempo eu vou fazer de novo? A manutenção dos cílios precisa ser feita em um intervalo de 15 a 20 dias. Porque esse é o tempo que nossos cílios, ele leva pra fazer o ciclo de crescimento. Porque todo o peso do nosso corpo, ele nasce, cresce e cai. Gente, ela tirou todas as dúvidas. Agora, vamos lá, né? Vamos lá, ficar cíliuda. Sai cíliuda aqui. Eu posso mais uma foto do Instagram? Pra tu ver. Gente, a gente tá aqui avaliando, ó. A Liz tá aqui. O Luciano tá aqui. Vou mandar as notas. O que é que eu achei? Eu tô, assim, amando. Amando, olha. Eu achei lindo. Porque vocês veem que tá dentro da naturalidade. Ó, não é filtro, gente. Ó, aqui no outro olho. Totalmente, né? Sem. E aqui você vê aquele... Ah, eu... Ela fez o que eu pedi. Talvez, né? Da outra vez aqui eu já esteja querendo muito mais. Mas agora eu tô satisfeita. Olha. Parabéns, viu? Vamos continuar. Gente, terminamos. Olha esse resultado. Eu acho que vocês já devem ter visto aí na internet aqueles resultados bem estranhos de cílios. E vocês podem ver que o meu resultado não ficou daqueles, né? Olha aí. Só felicidade. E a artista ali, ó. E aqui a obra de arte nos meus olhinhos, ó. Gente, terminamos. Não. Terminamos. Esse é o resultado. Aqui. A obra de arte, né? Aqui a artista. Gente, ela fez exatamente o que eu pedi. Ela deixou mais natural. Porque tem uns mais volumosos, né? E esse tá dentro da proposta que eu pedi, ó. Mais gatinho, mais natural. Natural igual eu, né, gente? Mas é isso. Invejosos dirão que não. Aqui, ó. Mas é isso, né? Eu gostei bastante. Eu achei muito lindo. E se você quiser uma coisa assim, que não ficou, uh, cílios, assim, né? Aquele, cheguei. Como é que chama a Liz? Volumoso, né? Volumoso, é. Mais cheio, mais preencheio. Muito mais cheio. Ela faz. Olha, ela fez o meu. Eu amei. Amei. Olha lá, adorei. Ai. Eu amo você. Gente, outra coisa. Se você quiser natural, ela faz. Mas se você quiser aquele chamativo, que a maioria das minhas amigas gostam, ela faz também, né, Liz? Faço. Mas volume, volume russo também. É só olhar aí no perfil dela. Ela faz. Mas, assim, o que eu achei legal foi ela fazer o que eu pedi. Porque eu sou meio fresca, né? E eu queria exatamente desse jeito aqui. Parece que ela tava vendo o meu pensamento. Eu adorei. Se você quiser, é só ver aí no perfil, falar com ela direitinho, marcar a hora que... Vai dar certo. O meu aqui foi só sucesso. Gente, esse foi o resultado. Como eu falei pra vocês, eu adorei. Só que aqui no YouTube vocês, né, sabem os babados mais profundos. Então, curiosidades. As curiosidades não pararam lá, né, naquele comecinho do vídeo. Você fez os cílios, ok. Então, você pensa. E agora, meu Deus, eu tô com os cílios. O que é que eu posso fazer? Vamos lá perguntar, né? Pra artista. Porque ela faz obra de arte, né? É uma artista. Ela diz. Agora, eu com os cílios. O que é que eu não devo fazer? E o que é que eu devo fazer? Primeiro, nas primeiras 24 horas, não pode molhar. Não pode puxar. Evitar sauna, banho quente. Somente nas primeiras 24 horas. Depois disso. Isso, você tem que higienizar todos os dias e pentear. E o resto é vida normal. Luísa, então quer dizer que hoje eu não posso molhar, de preferência não lavar hoje. Só as 24 horas. Preferencialmente nas primeiras 24 horas, porque a cola ainda tá curando no teu olho. Ainda tá terminando de secar. E academia, hoje? Pode, porém com cuidado pra não cair o suor nos olhos. Sempre usar a toalhinha. Pelo menos hoje. Mas assim, hoje, né? Teve esse tempo da cola e tal. Preferencialmente tomar cuidado, se for. Mas nos outros dias, agora eu sou uma pessoa sem dúvida. Aí, como é que funciona aqui, academia? Pode ir pra academia normal. A vantagem de ter cílios é que você vai pra academia já pronto e não vai se barrar com rímel. Tá vendo aí? Só o que ela tava fazendo, ela me explicou algumas coisas. Gente, e se não lavar, não molhar, é realmente 24 horas. No restante dos dias, Luís? No restante dos dias, não lavar normalmente. Inclusive, é indicado que se lave os cílios pra manter a higienização e a durabilidade deles. Higiene, né, gente? E vai ajudar, né, Luís? Ajudar na durabilidade também. Então é isso, gente? Só, ó, bem claro. Às 24 horas. A aguinha veio só nas 24 horas. Que não. Depois tem que lavar. Porque os cílios é o filtro dos nossos olhos. Então, quanto mais cílios, mais filtro. Mas ele vai captar as sujeiras e você tem que higienizar. Então é isso, gente. Pra não ter problema, pra não ter bactérias. Exatamente. Necessário, tá? Fique bem assim e enfuse esse detalhe. Verdade. Agora sim, que meus cílios estão muito lindos. Eu quero saber quanto tempo vai durar. Quanto tempo eu vou sair correndo, querendo vir aqui de novo. Porque eu vou querer, né, fazer a manutenção. Quanto tempo vai durar e quanto tempo eu preciso fazer a manutenção? A manutenção é no intervalo de 15 a 20 dias. Dependendo do ciclo de crescimento do seu corpo e dos seus cuidados, principalmente. Então, geralmente, assim, em torno de 15 a 20 dias é aquele dura. Que eu vou voltar a te perturbar novamente. Isso. 15 a 20 dias você vai voltar. A gente vai fazer a higienização novamente. Remover os fiozinhos crescidos. E acoplar novos fios. E ficar lindo, alinhado e saudável de novo. Ah, e ver também se a gente tá já querendo mais, né? E você sabe se aquela técnica foi a ideal ou se você já vai querer mais. Já vi pessoas ali me indicando colocar maior, né? Não sei. Não sei. Veremos. Mas eu tô muito satisfeita com esse, gente. Realmente. Agora, assim, terminamos. Tô aqui, né? Tudo ok. Tiramos todas as dúvidas. Agora, pra gente estar liberada. Lista liberada. Sim, está liberada e se luda. Agora, né? Vamos embora, assim, sem nenhum peso na consciência. Posso ir pra academia? Posso ir pra piscina? Posso ir pra praia? Posso ir pra saldo? Posso ir pra tudo que é canto? O que é que tu diz? Pode. Pode ir pra todos os lugares. Praia, piscina, academia. Só lembrar de enxaguar os olhos após os exercícios e pentear. E piscina, por causa do cloro? O que é que eu faço? Pode. Pode ir também pra piscina. Pode ir pra praia. Nenhum problema. Inclusive, não vai borrar. E bronze? Bronze pode também. Só que sempre você tem que estar cuidado só em pentear e enxaguar. No momento que você estiver na piscina ou na praia. Gente, será que eu deixei alguma dúvida pra alguém perguntar pra ela? Eu perguntei, acho que tudo. Mas qualquer coisa, vocês deixem aqui nos comentários. Que eu vejo direitinho. Pergunto pra ela, perturbo ela e eu respondo aqui. Tá? Então é isso. Beijos. Tchau. Tchau. Até a próxima.